Olá amigos, aqui é Luciano Lutti em mais um vídeo aqui em nosso canal. Nesse vídeo venho trazendo aqui 5 aberturas de jogos, aquelas que me marcaram que na minha opinião são as que eu mais gosto. É só vir comigo e conferir. Nesse vídeo eu coloquei apenas 5 aberturas, é claro que eu gosto de várias e várias outras, mas essas 5 são as que mais me marcaram nos games. Eu sei que você também deve ter gostado de alguma abertura de algum jogo, então aproveite e coloque lá nos comentários a sua abertura preferida. Beleza? Cheque de papo e vamos para as aberturas. Em 5º lugar, Tekken 2. A abertura do Tekken 1 eu gostei muito, mas cara, a do 2 é muito, muito massa. Alta qualidade para a sua época, simplesmente me impressionou. Uma CG muito bem feita, mostrando muitos detalhes. Repare bem na mão de Yoshimitsu e no cabelo de Nina. 4º lugar, Legacy of Ken's Soul River. O jogo é muito bom e sua abertura foi uma das partes que mais me marcou. Com uma ótima qualidade também, acho muito emocionante a parte em que Ken com inveja machuca as asas de Raziel. Simplesmente, uma das melhores aberturas em minha opinião. Terceiro lugar, Final Fantasy 8. Eu sei que as aberturas de Final Fantasy são todas muito fodas, mas temos que admitir, para um Playstation 1, essa CG está muito, muito bem feita. E a parte em que Safer corta o rosto de Squall com a sua Goomblade é muito realista, muito massa. Segundo lugar, Onimusha 3 de Monsis. Meu, pense numa abertura muito, mas muito massa mesmo. Parece uma super produção. E sem falar também que Onimusha 3 é o que eu mais gosto de toda a saga. Cara, simplesmente demais. Demais mesmo, só vendo pra crer. E aí E aí E aí E aí E em primeiro lugar Resident Evil A abertura é uma mistura de personagens reais e CG Simplesmente demais Em alguns CDs, algumas cenas foram cortadas da abertura original Por conter cenas muito fortes Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, essa é a melhor abertura de todos os tempos É isso aí galera, essas foram as 5 aberturas que marcaram a minha vida Coloque aí nos comentários a abertura que marcou você E se essa é a sua primeira vez aqui no canal Seja bem-vindo, dê um like, inscreva-se, junte-se ao nosso time Vou ficando por aqui Um abraço e tchau E até um próximo vídeo